Black Mytho Wukong, né? Já saiu as reviews, já saiu as notas, tá dando o que falar pra chuchu esse game aqui? E nesse vídeo aqui a gente vai comentar algumas coisinhas, alguns tópicos relacionados às reviews do jogo, tá? Vamos voltar a falar no assunto porque ele voltou, agradeço a falar bastante, da versão de Playstation 5, né? A preocupação, porque só se confirmou essa preocupação agora com o fato de que a gente viu que todas as reviews realmente foram feitas num PC, nenhuma foi dada pra Playstation 5, tá? E vamos falar de algumas reviews bizarras aí, que tiraram pontos do game, que a galera tá reclamando bastante sobre isso, né? Então antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscrever no nosso canal e clicar na descrição pra você concorrer ao nosso Playstation 5 que tá rolando aí, beleza? E vambora pro vídeo. Então meu povo, é... vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver pra onde eu vou começar. Vou começar aqui falando das análises, depois a gente volta a falar do Playstation 5. Eu vou marcar aqui embaixo, né, do vídeo, aí os pontos importantes desse vídeo que eu vou falando pra vocês, tá? Mas o jogo aí, né, estreou com nota de 84, caiu pra 82, agora tá com 82 ali com 50 e poucas das críticas. Não sei se deve cair mais, acho que não vai cair mais, tá? Eu acho que talvez possa ir pra, no máximo, 81, 83, mas acho que abaixo disso não cai. O primeiro ponto é que muita gente tá tratando esse 82 do Black Myth como se fosse um 60, o que não faz o menor sentido, porque, assim, é o que eu falo. Notas nem sempre vai refletir o que você acha, né? Eu recomendo sempre você também ler uma análise de algum site, algum veículo, alguma pessoa que você confia, tá? As notas dão mais ou menos um parâmetro pra gente, geralmente, mas nem sempre é um parâmetro 100% coeso, não, né? Vai depender muito. Só que, assim, notas de 80 pra cima, pra mim, são jogos acima da média, com uma média boa, são jogos que geralmente vão ser o jogo que a galera, no geral, vai gostar, tá? No geral. Vão ter exceções, como sempre, ter exceções pra tudo, mas vendo do parâmetro de notas, eu acho que, no geral, a galera vai gostar. Pô, vou mencionar aqui um jogo que tem a nota até mais baixa que o Black Mythil Kong, Lies of Fear, ele tem 80 de nota. E, mano, a galera considera esse daqui como um dos melhores jogos só já feitos, né? Deu jogos com 80 de nota que são muito bons, às vezes são melhores que jogos de 90 pra alguns e por aí vai. Eu acho que 80 é uma nota muito boa, né? 70 ainda são jogos com notas legais também, no meu ponto de vista, tá? Mas, enfim, eu acho que não devemos tratar 80 como se fosse um 60, muitos tratam dessa forma, eu acho muito louco isso, cara. Como se, tipo, ah, é 80, eu automaticamente não vou jogar porque é um número 80 ali. Eu não acho que deva ser assim, eu acho que a gente tem que pesquisar melhor sobre o jogo, né? Eu não gosto de falar sobre isso aqui, mas enfim. Mas, no meio de tudo isso, temos algumas reviews bem bizarras. Na verdade, temos uma review específica bem bizarra que a galera tá pegando bastante. E a gente vai comentar um pouquinho dela aqui, que é a review do Screen Rant, cara. É muito louco mesmo, vamos lá, vamos lá. Bem, vamos lá pras notas, a gente vai falar justamente desse aqui, cara, da review do Screen Rant, que deu um 60, um belo de um 60 pro Black Myth, né? E o que que eles falaram, né? Que deixou a galera bem revoltada. Bem, se a gente for ver aqui os prós e contras deles, a gente tem como prós aqui. O combate é fluido, divertido, a cinematografia é linda algumas vezes, grande diversidade de itens e mecânicas. Aí a gente chega nos contras. Performance do jogo mal polida, não tão polida. Isso é uma reclamação válida, a gente vai comentar sobre isso aqui, inclusive. Falta de inclusão e diversidade. Falta de inclusão e diversidade como um ponto negativo pro jogo. Gameplay se torna repetitivo com o tempo. Beleza, mas falta de inclusão e diversidade. Vamos lá, vamos ver o que eles falam sobre isso, né? Que eu fiquei curioso agora. Eles falam aqui, né? Analisando, né? Ficou focado em gameplay. É importante mencionar de controvérsia relacionando ao estúdio, em relação à psorigenia e falas dos desenvolvedores. Realmente, acho que rolou isso aqui, né? Falando sobre as mulheres. E aí ele fala que no capítulo 1 e 2, quantos são personagens fictícios e criaturas fantasiosas? Não existem... Calma aí, ó. No capítulo 1 e 2, ele não jogou o jogo inteiro, é isso? Eu não entendi. Ou ele tá falando só até isso? Até o capítulo... Olha isso, olha isso. Pelo que eu tô entendendo, se foi isso aqui mesmo. Até o capítulo 1 e 2... Eu não sei quantos capítulos são, tá, pessoal? Mas não acredito que devem ser pelo menos uns 5 capítulos, né? Enquanto os personagens são fictícios e criaturas fantásticas, não existem personagens masculinos ou femininos, inimigos ou bosses. Mas ele só tá limitando a um trecho do jogo, pelo que eu entendi. Capítulo 1 e 2, tá? Ele fala, a única exceção, se você chamar isso de mulher, é um chefe chamado Mother of Stones, no capítulo 2. Então, assim... Ele tá reclamando de um negócio que nem é o jogo inteiro ainda, porque tem... Eu já vi personagens femininos nos trailers, né? Tem aquela mulher com a cabeça de cobra. Mano, aqui é tudo criatura fantástica, né? Tudo criatura bizonha. Mas tem uma mulher com a cabeça de cobra ali, que é um NPC. Eu acho que tem mais. Eu não sei se aquela pessoa que tá com uma máscara, que aparece no t-shirt também, é um personagem feminino ou só se é uma pessoa cabeluda. Mas também tem. Então, assim... Ele tá criando um cenário pra ele criar uma reclamação que eu acho que não tem necessidade. Porque até o capítulo 1 e 2, tá? Aqui, ó. Tô vendo aqui, eu dei uma pesquisada, ó. O jogo tem 6 capítulos pra oferecer. Então, assim... Ele tá limitando aqui nem a metade do jogo. Nem o capítulo 3. Ou seja, um pedaço do jogo não apresentou ainda personagens femininos pra ele. Automaticamente, o jogo é falta de inclusão. Pelo amor de Deus, cara. Né? A falta de diversidade, inclusão, ressoada com os comentários pelos desenvolvedores, blá blá blá. Né? Tem momentos divertidos. Né? Não tem nada a ver com o jogo baseado em novela, que consiste de alguns personagens femininos importantes. Mas tem mais. Depois do jogo, fala. Não entendi isso aqui, mano. Não incluir mulher e algumas adaptações significa pra moderna... Pra... Não... Calma aí. Não incluir nenhuma mulher ou apenas incluir algumas e uma adaptação significa pra audiência moderna é um pouco preocupante. Mano, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É uma reclamação que não faz o menor sentido, tá? E eu sempre tenho... Eu tenho a visão do seguinte, galera. Eu, se eu for fazer uma análise de um jogo, eu vou analisar o jogo por si, tá? Eu não vou analisar... Eu, pelo menos, estou assim, tá, pessoal? Eu não vou analisar... Vamos supor, Hogwarts Legacy. Eu não vou analisar, pô... A autora de Akinrola. Automaticamente, eu vou dar uma nota baixa pra esse jogo. Não, eu vou avaliar a qualidade do jogo, tá? Se você quiser deixar de consumir um jogo, por exemplo... Black Myth, teve uns comentários lá desenvolvedores. Se você quiser deixar de consumir um jogo por causa disso... É total escolha sua. Se você quer deixar de consumir um jogo porque tem Street Bay, por exemplo... É total escolha sua, tá? Agora, na minha opinião, eu avaliar um jogo X ou Y... Sei lá, o diretor do jogo votou em tal candidato... Eu vou avaliar o jogo por causa disso. Ou o diretor do jogo tem uma visão política mais à direita, mais à esquerda... Eu vou criticar o jogo por base disso? Eu acho errado. É uma coisa que eu não faria. Eu falo de inclusão. Eu acho que inclusão deve ser colocada a forma que os desenvolvedores quiserem. Se quiser colocar mais ou menos, se não quiser colocar, é visão dos desenvolvedores. E eu acho que ter mais ou menos... Desde que não seja de uma forma desagradável... Que seja de uma forma tosca... Eu acho que não é passível de tirar ponto do meu ponto de vista. E aqui, nesse caso, eu achei que foi muito forçada a barra. Limitou capítulo 1 e 2 para falar que não tem mulher... Sendo que tem mais 4 capítulos à frente do jogo. Foi uma análise tosca, na minha opinião. E a galera está reclamando com razão, tá? Então, essa análise aí tirou pontos do game por causa disso, né? E tem uma outra análise aqui... Que o pessoal está pegando um pouquinho no pé também. Eu não cheguei a ver se tem outras, mas essas duas aqui chamaram mais atenção. Que é a análise do Windows Central. Por quê? O Windows Central deu 70 para o jogo. Até então, o Windows Central era uma das análises mais baixas. Depois de entraram em outras análises, né? E o Windows Central é uma página bem focada, como diz o nome, no Windows. Que, eventualmente, envolve a Microsoft e o Xbox, né? E a gente tem o Xbox não recebendo o jogo agora. O que cria uma certa birra por algumas pessoas. E a galera está usando isso aqui para falar da review dos caras, né? Não sei. Eu não sei se realmente tem algum viés nessa review ou não. Tá? Mas, a resumo, eles falaram aqui que o combate e as cinemáticas de boss fights são boas. O combate é legal. Tem a apresentação bonita. É divertido. Uma história bem contada. O que alguns que criticaram a história é engraçado, né? E uma performance, no geral, boa. Aqui, ao contrário de outro, está elogiando a performance, né? Aqui, uma coisa que muitos reclamaram também, né? Não só aqui. Level design não tão inspirado. Falta de variedade de inimigos. Eu não sei se eu vi, tá? Sistema de gears meio superfluos e loot. Tá? E algumas performances um pouco visíveis. O que é engraçado é que ele falou que, no geral, é boa. E depois ele fala que tem problemas ruins de performance. Por que que não tira isso aqui? Então, coloca só o problema de performance. Enfim, eu achei os prós e contras bem ok. Eu não senti nada forçado. Eu não li a review ainda, mas não me parece que foi forçado para dar uma nota baixa para o game a princípio, tá? Posso estar errado em relação a isso. Mas isso acontece, galera. Isso acontece. Sempre a gente tem umas análises meio esquisitas. Em todos os jogos de lançamento, a gente vai ver as notas mais baixas. Tem uns negócios meio esquisitos, tá? E, assim, outra coisa que eu queria falar é que eu ouvi um pessoal falar que o jogo receberia notas mais altas pelo fato de que a mídia meio que está tentando boicotar o jogo porque o jogo não tem muita inclusão, etc e tal, tá? Eu acho que, no caso ali, por exemplo, daquele do Screen Ranch. Mas, realmente, eu acho que se tivesse a inclusão, ele daria uma nota maior para o jogo. Isso afetaria, talvez, um pouco nas notas. Mas acho que, no geral, isso não acontece. Já posso ser meio inocente. Mas por que eu estou falando isso? O Front Lock, ele é um jogo que recebeu, foi... Recebeu consultoria da Sweet Baby, né? E, né, eu acho... Eu não sei como que ele... Eu não cheguei a jogar ele ainda. Não sei como que ele é essa questão de diversidade e tal. Mas ele recebeu notas bem ruinsinhas, cara. Ele foi um jogo bem mal... Não foi muito bem visto pelas reviews, no geral. O público gostou menos ainda, mas... No geral, as reviews foram meio fraquinhas, né? Então, eu acho que isso não impede muito, não, né? Claro, alguns reviewers ou outros vão olhar isso e falar... Ah, eu vou tirar pão. Mas acho que, no geral, a média não faz isso, não. Eu quero acreditar que não, né? Porque, senão, o Front Lock, eu acho que teria uma nota boa, talvez. Mas, vamos falar aqui agora, né? Do PlayStation, né? Vamos voltar nesse assunto aí do PlayStation. Porque... O PlayStation, a galera começou a ficar mais preocupada agora. Porque a gente já traga o vídeo falando da otimização do PlayStation, né? E agora a gente tem a comprovação, realmente, de que não houve envio de chaves pro PlayStation. E isso, realmente, cria uma preocupação. Quais são, ali, os pontos que a gente pode falar sobre isso? Bem, tem gente falando que não há envios pro PlayStation por causa da geração de chaves da Sony. Então, tem alguns jogos que parecem que não estão recebendo chaves de PC. Eles estão... De PlayStation, eles estão focando mais em PC, tá? Mas, existe o pessoal que tá achando que isso é pra mascarar a qualidade do jogo nos consoles. Pra dar o tempo mais rápido possível deles otimizarem até o lançamento. Se eles mandassem pra review, eles não iriam conseguir otimizar o jogo tempo suficiente. Pro jogo sair e acabariam tomando bomba nas reviews. De versão de PlayStation 5, tá? Eu fico um pouco preocupado, eu confesso. Eu quero acreditar que o jogo vai sair bem. Só que, a gente tem muita reclamação de otimização nos PCs. E isso me dá um medo, cara. Né? Porque, assim, o pessoal fala, ah, nos consoles é mais fácil você otimizar porque é um hardware só. E eu concordo. Só que, também, a gente tem um outro lado ali. Que é quando o jogo já é pesado demais. E ele é um jogo de Unreal Engine 5. Os jogos de Unreal Engine 5, muitos saem problemáticos mesmo, tá? E a gente tem aquela questão do jogo ser pesado demais. Até pra otimizar pra um console com menos potência. E aí a gente tem o exemplo do próprio Switch, cara. É mais difícil, por mais que o Switch seja um hardware único. É mais difícil você otimizar um jogo que é pesado pro Switch. Porque ele tem um hardware menor. E eu acho que aqui pode ser algo semelhante no PlayStation. No PC acaba ficando um pouco mais fácil, por mais que tenha muita variedade de hardware. Por ser uma plataforma que comporta mais hardware, né? Mas consegue exigir mais hardware. E o PlayStation não. Então eles tem que reduzir aquele jogo pro PlayStation. Que, a princípio, tá muito bonitão nos PCs. Reduzir pra caber no PlayStation. E aí é um trabalho de otimização, às vezes, difícil de fazer. Não tão fácil, tá? E a gente sabe que o jogo saiu a Gold há pouquíssimo tempo, né? Foram algumas semanas. Acho que nem faz um mês que o jogo saiu a Gold, se não me falo a memória. Então, tipo, ele não tá 100% otimizado há um mês. Eu fiquei meio preocupado com isso, né? Claro que isso pode não querer dizer nada. Mas isso pode querer também dizer algumas coisas. A gente pode relembrar aquele cenário de Cyberpunk. E a gente tem um jogo bem mal otimizado nos consoles, né? Enfim, eu espero que não. Em teoria, é pra ser um jogo mais fácil de otimizar. Porque ele é um jogo linear, né? A gente não tá falando de um Outer Ring, que é um jogo mais aberto. E eu não tô passando pano pro Outer Ring. É errado também você lançar qualquer jogo mal otimizado. Então, Outer Ring não cai na exceção também dessa regra, não, pessoal. Mas eu só tô falando que um jogo de mundo aberto, eles têm tendência a ser mais difícil de otimizar do que um jogo linear, né? Tanto que a gente vê os Resident Evil, eles saem bem mais bonitinhos ali. Pô, o Dragon's Dogma não saiu, por exemplo. Por quê? Um jogo linear, ele é mais controlado. Em teoria, é mais fácil. Vamos torcer pra ser realmente mais fácil. E que só seja assim, ah, a gente terminou o jogo em cima e a gente não pôde mandar porque a gente realmente queria otimizar pro Playstation. E vai sair redondo no Playstation. Não é pra esconder, é só pra sair redondo no Playstation. Eu espero que seja esse cenário. Eu quero pensar bem positivo, porque eu quero que o jogo dê certo. Só que liga a luzinha, liga o alerta de qualquer forma. A gente não pode, a gente não conhece o histórico. Não é uma empresa que a gente tem um histórico de longa data, que a gente nunca se decepcionou. É mais difícil. Isso já aconteceu com o Cyberpunk, já tinha histórico de jogos bugados, mas a galera gostava muito da empresa. Aqui é uma empresa nova, não dá pra gente colocar a mão no fogo ou especular pra cima ou pra baixo, mas a minha opinião é essa. Vamos esperar pra ver. Eu espero que seja só isso. Eles estão deixando redondinho e vai sair redondo no Playstation. Não vai sair, não é pra esconder. É só pra sair redondo, porque ficou em cima da hora. Sei lá. Espero. Tomara. E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um papo. Até a próxima. E tchau, tchau.